Naquele trilho secreto Com palavras santo e sangue Eu fui língua e tu dialeto Eu fui lume e tu foste lenha Fomos guerras e alianças Tratados de paz e peçã Fomos sardas, pele e tranças Populina, seda e ganha Recordo aquele acordo Bem claro e assumido Entrepava um eucalipto E tu tiravas o vestido Dessa vez tu não cumpriste E faltaste ao prometido E eu fiquei sentido e triste Olha que isso não se faz Disseste que se eu fosse audaz Tu tiravas o vestido Prometido é devido Prometido é devido Rompiam as minhas calças Esfulei mãos e joelhos E tu reduziste o acordo A um montão de cacos velhos E eu que vinha de tão longe Do outro lado da rua Fazia o que tu quisesses Só para te poder ver no ano Queres já os almanacas Do fantasma e do patinho Os falcões e os mandragues Tão cedo não terás novas minhas Dessa vez tu não cumpriste E faltaste ao prometido E eu fiquei sentido e triste Olha que isso não se faz Disseste que se eu fosse audaz Tu tiravas o vestido Prometido é devido 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 Com a tígula é 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 Amém. Obrigado.